O setor de bioteiro do CDB, ele existe desde 2003. Ele foi criado com o intuito de servir as graduações e cursos de pós-graduações da própria instituição. Ele foi inicialmente montado com cerca de 300 animais do lado dos roedores e cerca de umas 6 serpentes. Atualmente, essa demanda é de 4.500 roedores e cerca de 500 serpentes. A questão da produção de veneno, a gente tem um grupo de serpentes produtoras. Esses venenos são produzidos diretamente para a pesquisa. Ele é empregado em diversas áreas, como, por exemplo, em pesquisa com o veneno de boca de sapo, que é utilizado na tentativa de controle da propagação da leishmaniose. Outro importante trabalho é com o veneno de uma jararaca endêmica de cerrado, onde um componente do veneno está reduzindo em 100% o tumor de mama em ratas. Entre outros trabalhos que a gente tem aí voltado com o uso desse veneno das cobras que são mantidas aqui em Cativeiro. O atendimento ao público que a gente dá, na verdade, é em cima de educação ambiental, prevenção de acidente, resgate de fauna. Aparecem serpentes, às vezes, na casa das pessoas e eles acionam o setor e a gente faz o resgate de forma segura para o animal e para os populares. E também a gente atende a treinamentos específicos, como, por exemplo, para grupos militares, onde a gente passa técnicas de manejo e prevenção de acidente em operações militares. Para quem curte as áreas das ciências biológicas, o biotério é uma ótima opção de referência para estudo, pesquisa e extensão.